Gente, olha só, o Brasil tem quase 30 mil pessoas que tomaram pelo menos 3 doses de vacinas contra a Covid-19. Em Goiás, mais de 1.800 goianos se encontram nessa situação. Os dados são de um estudo da Universidade Federal de Alagoas. Enquanto milhões de pessoas em Goiás e no restante do país estão na imensa fila de espera, até chegar a vez de receber pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19, uma leva de espertalhões já tomaram a terceira dose. Segundo uma pesquisa da Universidade Federal de Alagoas, cerca de 30 mil pessoas no Brasil tomaram a terceira dose de vacinas diferentes. E segundo o levantamento, Goiás está entre os cinco estados onde isso mais aconteceu. São Paulo está em primeiro lugar com 4.870 vacinados com a terceira dose. Em segundo o Paraná com 2.689. Em terceiro aparece o Rio Grande do Sul com 2.416. No quarto lugar está a Bahia, onde 2.038 pessoas foram vacinadas com a terceira dose. Já em Goiás, 1.876 doses foram aplicadas em quem já tinha recebido as duas primeiras doses. Isso acende o alerta. Pode ser um erro de registro? Pode. Mas também pode ser realmente uma terceira dose que essa pessoa recebeu. Então isso é encaminhado aos municípios. Os próprios municípios têm como fazer esse monitoramento. Mas nós já tínhamos identificado e encaminhamos no município todas as inconsistências. A gente chama de inconsistências. Para que o município verifique e investigue. Porque ele, como é ele que digita, ele tem como saber se foi um erro de digitação através da ficha de vacinado ou chamando essa pessoa para poder verificar junto do seu cartão de vacinação. Enquanto isso, quem está em busca das duas primeiras doses que são suficientes para a imunização completa contra a Covid-19 enfrenta problema até para fazer o agendamento da vacinação. Milhares de pessoas têm reclamado do aplicativo da Prefeitura de Goiânia. Os problemas no aplicativo Prefeitura 24 Horas começaram ainda na semana passada, quando houve avanço em mais uma faixa de idade. O jornalismo da TV Serra Dourada tem mostrado com frequência as reclamações da população que não consegue agendar a imunização. A Prefeitura atribui o problema ao grande volume de acessos simultâneos no aplicativo, o que tem causado lentidão no sistema. A Prefeitura também informou que a Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia iria resolver o problema ainda na semana passada. Mas a população continua até hoje com dificuldade para agendar a vacinação contra a Covid-19. A quantidade de pessoas que entram no aplicativo simultaneamente criavam uma situação de sobrecarga do sistema. Na semana passada, a parte de tecnologia da Prefeitura já fez algumas modificações do ponto de vista de utilizar esse acesso simultâneo. Mas o mais importante de deixar claro para as pessoas é que existe sim uma dificuldade do agendamento, não pelo aplicativo em si, mas pela restrição da quantidade de doses. Então, essas doses que são disponibilizadas, rapidamente essa agenda, ela se exaure justamente pela quantidade muito pequena de doses que vem vindo para a capital. Obrigado.